Não existe ato de maior covardia do que maltratar um animal. O cidadão que maltrata um animal, ele é capaz de tudo na vida. A gente sabe que os bichinhos não conseguem se defender. Agora, nós vamos mostrar um flagrante de um abandono. Uma cena que entristece e nos traz revolta. Esta cena aqui, o cidadão simplesmente para no meio da rua e larga o cachorrinho e vai embora. E a gente conhece o final desta história a partir de agora. Põe na tela. Em uma das ruas do Conjunto Murilópolis, no bairro da Serraria, o motociclista para e deixa uma cadela próxima da calçada. Ele olha para os lados, depois olha para o animal e logo depois vai embora. Neste outro ângulo, é possível ver que depois que a moto segue, a cadela que foi abandonada corre, na tentativa de voltar aos braços de quem abandonou ela. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança de um dos estabelecimentos da região e chegaram até o celular da Cecília, depois que uma amiga dela, que trabalha próxima ao estabelecimento, conseguiu e saiu em busca da cadela depois de ter assistido as cenas de abandono. E nisso a cachorrinha conseguiu correr até onde ela pôde, nisso ela parou e onde ela parou ela saiu correndo atrás. Nisso que ela saiu correndo atrás, a cachorrinha, quando ela pegou, estava toda machucada, estava com a marca aqui abaixo da barriga, como se fosse queimadura ou algo do tipo. Com isso, a gente pegou, gravou a imagem, através de conhecidos, conseguiu que reportassem. E teve uma repercussão muito grande. Juntas, a Cecília e a amiga dela tiveram a ideia de divulgar, nas redes sociais, as imagens e o relato do que aconteceu. Mel foi o primeiro nome dado à cadelinha, que não tinha como ser adotada pelas duas amigas. Então, elas seguiram em busca de uma pessoa que adotasse. Muita gente entrou em contato, mas muitas pessoas moravam longe e a gente tinha que dar prioridade para quem tivesse a responsabilidade para a adoção. E com isso, a gente conheceu o Tássico, entrou em contato comigo pelo Instagram e adotou a Mel, que hoje está com o nome de Fadinha. A Fernanda, que é apaixonada por animais, ganhou a Mel de presente do marido, após ele ter se sensibilizado com o relato colocado nas redes sociais. Foi aí que a Mel ganhou um outro nome, Fadinha. E a Fadinha Mel ganhou logo o coração da nova dona. E como a gente gosta muito, quando você vê, você não consegue fingir que nada está acontecendo. A gente já tem um animal adotado também, temos outros que não são, mas temos um animal adotado. E é muito bom a gente ver eles voltando até saúde e se conectando de novo e acreditando de novo em alguém, porque eles ficam muito desconfiados. Infelizmente, casos como esse são comuns, de acordo com a Comissão de Bem-Estar Animal da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas, a OAB. Nós continuamos a receber denúncias infindáveis sobre o abandono de animais nas ruas de Maceió. E isso continua a acontecer porque as políticas em relação aos animais também não mudaram. Então os animais continuam se proliferando nas ruas, sofrendo violência, sofrendo abandono, sem qualquer tipo de assistência, porque não existe ainda, até a presente data, nenhuma política séria para a castração desses animais. Somente esterilizando esses animais é que o número em relação ao abandono, a maus traços, o sofrimento, as zoonoses também vai diminuir, porque uma coisa reflete diretamente na outra. Nós temos atualmente como descobrir quem tem abandonado seus animais. Isso se dá através de denúncias que são realizadas por meio de foto, vídeos, então realmente dá para reconhecer a pessoa que está abandonando e dá para responsabilizar. A polícia tem feito isso de modo muito eficaz. A delegacia de crimes ambientais coleta todas as informações, inclusive denúncias que nós encaminhamos para a delegacia. As pessoas nos procuram, nós fazemos um encaminhamento para que as pessoas sejam responsabilizadas do abandono. Mas nós estamos aí resolvendo apenas o lado punitivo. Quando, na verdade, precisamos sim investir na educação ambiental com políticas sérias de saúde em relação a esses animais. Falar de educação ambiental, de saúde dos animais, também é falar sobre saúde humana. A presidente fala sobre a importância da denúncia para identificar a pessoa que pode responder pelo crime de abandono de animais e ficar presa por até cinco anos. Então, é preciso sim que o gestor público invista na saúde, esterilizando. Quanto menos animais nascerem, menos animais também irão sofrer, menos pessoas irão abandonar. Então, com essa política, saúde, educação, para que não haja abandono, não haja prática de crimes de maus tratos, não haja uma criação irresponsável. E, por outro lado, se houver, haja devida punição, aí sim nós estaremos caminhando para uma sociedade melhor de proteção e defesa dos animais. Enquanto isso não acontecer, estaremos com a saúde humana, a saúde dos animais e a violência ocorrendo contra eles. Além de causar danos à saúde do animal de estimação, que foi encontrado com feridas causadas por amarrações de corda pelo corpo, a pessoa que abandonou a cadela também causou indignação na Fernanda, que agora respira aliviada e só quer o melhor para a fadinha. O animal não é um bicho que você, né, um bichinho de estimação, é uma pelúcia que você pega e larga, né, é um ser vivo e tem sentimento, tem necessidades. Espero que a pessoa tenha se arrependido e não pense nunca mais em fazer novamente algo dessa forma e pessoas que pensem em fazer, não façam. E se tiverem, só peguem um animal para criar se tiverem certeza que querem isso.